A nova Embaixada do Brasil em Londres será inaugurada com uma exposição. A repórter Daniela Almeida, que também está na capital inglesa, tem os detalhes. Na semana de início dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a representação do governo brasileiro na Inglaterra ganha um novo endereço. Aqui na Coxpool Street, uma das ruas mais movimentadas da capital britânica, vai ser inaugurada a nova Embaixada do Brasil. E logo na estreia, turistas e moradores vão poder conferir a exposição Brasil no Coração, que vai trazer as inovações tecnológicas do país e também vai mostrar a criatividade do povo brasileiro. A exposição vai ser inaugurada pela presidenta Dilma Rousseff e vai ficar aberta ao público a partir deste sábado até o mês de setembro. A ideia é mostrar aqui para os ingleses e para os turistas da Europa inteira que estão vindo para a Olimpíada, o lado inovador do Brasil. A montagem da exposição Brasil no Coração está na fase final. As peças aqui vão destacar também a capacidade nacional em sediar grandes eventos, como a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. A gente é samba, é carnaval, é futebol e é também inovação tecnológica. Eu acho que a gente só fica cada vez mais feliz de ser brasileiro.